A CIDADE NO BRASIL 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 SÓ ISSO? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu sou trochão? Vou ter que voltar ali, né? E agora? Olha! Ai, aí eu consegui. Ainda bem que enche a vida toda. Se não... Aí só por causa disso eu não tomei dano. Que é assim que funciona. Ascologia reversa. Eu tô entrando na mente tudo da menina aqui. Agora a menina C-sharp. Vita! Calma aí. Ela fica crudada em você. Ai, cara. Oh! Já era. Pô! Não dá dessa. Já morri. E agora ela ficou bolada. Caraca! Mandando os... Os ceboletos do... 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 Jesus ali. Caraca! Sai daqui! Sai daqui! Não! Oh! Pera! Ai, não pula! Peraí, agora o negócio vai ficar... Tudo, 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 tudo. De volta. E o... Pô! Eu tenho que saber quanto ela dá os pulos... Ai! E quando vem andando. Para com isso Ah, não vai chegar aqui Porra, não pula assim Se tomar cuidado eu consigo Eu não vou usar o tanque Caraca, eu fiquei Ai, caraca Ah, vou dar o pulão Eita, essa não Caraca, eu pensei que fosse o antigo ainda Ou a outra Não, boa Caraca, muito rápido Ó, tá na metade Caraca, ela passou perto Ih, ó, tá bolada já Caraca, nem lembrava que voltava o negócio Ó, vai voltar Mas onde que vai Ai, não Toma Aí Porra Me dá aqui os cebolitos do Jesus Caraca, agora o negócio Você tá pegando fogo Tchau Tchau Tchau.